Lá, 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 Onde você está plantado, não adianta apenas reclamar, não seja um pessimista, mal-humorado, não adianta apenas reclamar, não adianta apenas reclamar, não adianta apenas reclamar, se está ruim, semeia então, passa um jardim, consinta e não, tem que ter bom e ter fé, seja com sim ou seja não. Onde você está plantado, não adianta apenas reclamar, não adianta apenas reclamar, não seja um pessimista, mal-humorado, não adianta apenas reclamar, 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 não adianta apenas reclam Olimpaz De bem com a vida capaz Laia, laia, laia Laia, laia Laia, laia, laia Laia, laia Laia, 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 laia Laia, laia Obrigado.